Fala galera aqui é o Bucky e finalmente aí temos uma data de lançamento aí da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do treinamento dos Hashiras e será lançado dia 12 de maio na Crunchyroll, finalmente foi divulgado galera aí essa data tão importante que todos nós estávamos esperando aí a data de lançamento de Kimetsu no Yaiba o arco do treinamento dos Hashiras e galera falando para vocês aí particularmente é uma temporada que ela inicia o pontapé final da luta de Muzan contra os caçadores de demônios e lembrando a vocês também galera se for contar, dividir os capítulos do mangá por episódio teremos apenas 3 episódios aí desse arco mas eu acredito que eles vão estar acrescentando coisas que não tem no mangá assim como eles acrescentaram no filme né que vai fazer, que é parte do arco do treinamento dos Hashiras que é a missão de Sanemichi Nazgawa e Obaraiguro, acredito que além disso terá mais coisas aí acrescentadas nesse arco então eu acredito que também ao decorrer dos meses possa estar divulgando mais trailers mas o último trailer que lançou acredito que literalmente seja o último trailer do arco pode ser que eles lancem lá um para abril para deixar a gente bem animado aí deixar a gente bem hypado para o que está para acontecer dia 12 de maio na Crunchyroll, no momento é a única plataforma redentora do anime aqui no Brasil e se vocês não assistiram o filme de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada no meu grupo do WhatsApp galera, na descrição vocês podem estar entrando lá e pedindo o drive do filme aqui eu também vou fazer um outro vídeo que tem outros locais que vocês consigam assistir Kimetsu no Yaiba, o filme do treinamento dos Hashiras bom galera, é mais para falar sobre isso rapidamente da data de lançamento e no trailer também eu vou deixar aí o primeiro link da descrição o trailer que saiu da quarta temporada, o último trailer até o momento beleza? então eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo galera e tchau tchau